Escute meu irmão, vou te dar o nome de um remédio que vai acabar com toda a sua depressão, a sua dor e a sua angústia Marca aí, não precisa de receita, não tem contra-indicação Jesus Jesus Esse é o nome do remédio Você não encontra Em nenhuma farmácia não Não é dado doado no SUS Não Tem que ter fé Tem que ter um são Dobrar os joelhos no chão Você não encontra na farmácia Não é doado no SUS O nome do remédio É Jesus Você não encontra na farmácia Não é doado no SUS O nome do remédio É Jesus Você não recebe de graça Você tem que orar Não é dinheiro que lhe cobra É apenas oração Joelho no chão Aquele que morreu por nós Morreu em uma cruz Não precisa de receita Não tem contra-indicação Preste bem atenção Tem que ser original Não é genérico não Tome de manhã Tome de manhã de tarde a noite Na madrugada então Busque Busque a Jesus É a solução Você não encontra em farmácia Não Não é doado pelo SUS Pra mudar a sua vida Você tem que buscar Você tem que tomar Você tem que buscar Esse remédio chamado Jesus É Não precisa de receita Não precisa não Meu irmão Ele está aí do seu lado Dobre o joelho no chão Busca aí meu irmão Não seja vacilão Pegue esse remédio Ele vai curar todas as suas feridas As suas dores Ele é a solução Jesus Você não encontra na farmácia Não é doado pelo SUS O remédio que vai te curar meu irmão É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus Não precisa de receita Não tem contraindicação Ele é original Não é genérico não Marca aí Tome de dia em gotas Em colher de chá Mas não pode vacilar Não vacila não Não tem contraindicação Tome a vontade Esse remédio Da prosperidade Você não encontra na farmácia Não é dado lá no SUS Qual é o nome do remédio irmão? É Jesus Você não encontra na farmácia Não é dado lá no SUS meu irmão É dentro da igreja de joelhos Na madrugada buscando a unção Jejuando buscando Jesus Lendo a bíblia sendo fiel Você não encontra na farmácia Não é dado lá no SUS Qual é o nome do remédio que vai te curar? É Jesus Somente Jesus É o nome do remédio que vai te curar Você não encontra na farmácia Não é doado lá no SUS Remédio de graça Remédio de graça É com Jesus Que vai te curar Que vai te libertar Sim Jesus Jesus O nome do remédio É Jesus Jesus O nome do remédio É Jesus